A Câmara Municipal de Penafiel Adote um cão, não o abandone. Foi este o lema da caminhada organizada pela Câmara Municipal de Penafiel este domingo. Esta iniciativa veio, é mais uma iniciativa das muitas que a Câmara Municipal de Penafiel tem vindo a fazer, chamando a atenção para a causa animal e para os animais em si. Esta em particular serve para considerar os cães sobretudo um animal de família e que as pessoas possam passear com eles e, ao fim e ao cabo, metê-los no meio da família. Corremos as ruas da cidade. Basicamente foi isso, foi mesmo para mostrar também um pouco os nossos cães do canil porque nós temos no meio destes cães, houve 10 cães do canil que estiveram a passear. Aproveitamos para agradecer aos voluntários que vieram e que os passearam porque nós no canil não tínhamos hipótese de os passear a todos e também mostrar um bocadinho daquilo que nós temos e se alguém os quiser adotar, estão disponíveis. Acho que é ótimo os cães encontrarem-se para se familiarizarem uns com os outros e conviverem e também pela causa social que é, a importância dos animais terem um bom acompanhamento, boas famílias. Cada vez mais temos que estar mais atentos com o nosso amigo fiel e fazer parte da vida deles e é importante, acima de tudo, também chamar, apelar as pessoas para a adoção e estarmos aqui com o canil e com os nossos patudinhos para a adoção para ver se hoje conseguíamos com que se adotassem mais patudinhos do canil. Estes expositores são nossos parceiros também nesta divulgação desta caminhada são as maiores lojas do concelho que vendem produtos para animais temos o treinador que nos dá apoio, fazemos treinos no parque canino uma vez por mês e temos o reiki, que é o núcleo de reiki de fiel, que também faz reiki aos animais e que já fez, já tem feito aos nossos animais do canil e portanto é também uma divulgação dessa atividade. A adoção e a castração e tudo que seja o bem-estar dos animais errantes é super importante e claro, todas as iniciativas serão bem-vindas. Cuidem no bem, não o abandonem e quando aquele morrer, por favor, adotem um preferencialmente no canil, preferencialmente um animal adulto porque temos muita dificuldade em adotar adultos o canil está cheio de animais adultos, perfeitamente sociáveis e que ninguém quer e nós não conseguimos ajudar outros se não adotarem aqueles que nós lá temos. Legenda Adriana Zanotto